Locomotiva do próximo trem que vai vir aí de Sousa-Noschkese Juntores ligados, esses aqui também, chaveceta para arranque, vou fechar a chave faca Vamos ligar a locomotiva né Farol Vamos lá 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 Enias Meio vagão Vamos lá Meio vagão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Enias Vamos lá 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 Se inscreva no canal.